25 motos irregulares foram apreendidas hoje durante uma operação nas zonas leste e norte de Manaus. Motoqueiros foram flagrados sem habilitação e com a documentação do veículo vencida. As fiscalizações da SMTU começaram pela manhã na zona leste e depois seguiram para a zona norte. Durante a ação, 180 motos foram abordadas. O objetivo foi fiscalizar motoqueiros sem habilitação, documentos vencidos e, principalmente, o trabalho de mototaxistas irregulares. Nós já constatamos hoje de manhã vários casos de não licenciamento, que é um dos mais graves, e também pessoas não portando documento e a grande maioria que nós constatamos hoje são pessoas não habilitadas. A fiscalização foi aprovada por quem estava em dia com toda a documentação. Só esta manhã, 25 motos foram apreendidas. A falta de habilitação foi um dos principais motivos para as apreensões. No caso daquele mototaxista que for abordado, que não estiver portando a habilitação ou estiver com documento do veículo atrasado, será recolhido. Este motoqueiro foi uma das pessoas que teve a moto apreendida, porque não tinha habilitação. Fui preso agora. Estava fazendo compra, eu só rodeia para fazer o retorno e fui preso. Este senhor também estava sem habilitação. A moto era da filha dele, mas também foi recolhida. Estava fazendo serviço para ela ali no fazendinho, ia para casa e a moto é dela. De acordo com a SMTU, a fiscalização irá continuar diariamente em outros pontos da cidade. E por causa dessa fiscalização, os mototaxistas que ainda não têm a licença da prefeitura fizeram uma manifestação. Eles temem ter as motocicletas apreendidas por ainda não estarem regularizados. Depois de passar pela Câmara, os mototaxistas se concentraram em frente à prefeitura. Eles fecharam a Avenida Brasil no sentido centro-bairro. Um longo congestionamento se formou. Os cerca de 200 mototaxistas tentavam uma reunião com o prefeito. A revolta foi devido à fiscalização realizada hoje nas zonas leste e norte. Os mototaxistas, que ainda não são regularizados, temem ter as motocicletas apreendidas porque estão sem licença para rodar. Eles querem uma nova licitação e reclamam do atraso na entrega dos certificados do curso de mototaxista no DETRAN. Nós que somos autônomos, fizemos o curso em TEPACA. Quer que todo mundo tenha o curso, a maioria tem o curso aqui. Quando eu realizei o curso, eles me deram cinco dias úteis para realizar, para eu entrar com recursos. Eu podia entrar depois que começasse outra licitação. Depois de muita negociação e quase uma hora de manifestação, uma comissão foi recebida. Eles reuniram com o presidente da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, que esclareceu as dúvidas. Em quase uma hora de reunião, foi discutido item por item cobrado na fiscalização de trânsito. A gente vai poder rodar até a segunda licitação, que vai ser em janeiro. Quem passar vai poder rodar mais seis meses. Quem não passar, infelizmente, não dá para todo mundo. A SMTU e o Manaus Trans querem o cumprimento das exigências feitas pelo governo federal para o serviço, como o ser maior de 21 anos, estar com a documentação do motorista e da moto em dias e ter mais de dois anos de carteira de habilitação. Uma audiência pública será realizada no dia 3 de dezembro para discutir a nova licitação. Os mototaxistas, que ainda não se regularizaram, têm até o dia 31 de janeiro para fazer isso. A licença vai ser exigida a partir de fevereiro, quando deve terminar todo o processo de licitação. Ainda existem cerca de 1.600 vagas para mototaxistas que não foram preenchidas. A partir daí, os licitados, os que vencerem, eles terão seis meses para se cadastrar e cadastrar o veículo. Nesse período, logo, eles receberão uma credencial. A gente está pedindo para que eles agilizem esse processo da moto, que é para a gente fechar esse número de 3.303, tudo legalizado. Durante a manifestação em frente à Câmara, houve um acidente com um dos mototaxistas e teve sérios ferimentos na mão quando foi soltar um rojão. Está internado em estado grave. Começou hoje a Semana Nacional de Conciliação. O mutirão quer agilizar o julgamento de processos acumulados na Justiça do Amazonas. E o horário de atendimento vai entrar pela noite. Mais de 10 mil audiências vão ser realizadas aqui no Amazonas. A campanha da Semana Nacional de Conciliação envolve todos os tribunais brasileiros. O objetivo principal é reduzir a quantidade de processos no estoque da Justiça. Nós estamos criando esse horário alternativo, que é no período noturno, entre 18 e 20 horas, como forma de facilitar esse acesso à Justiça e também fazermos uma avaliação desse atendimento para as próximas demandas, as próximas alternativas que vamos desenvolver. As conciliações vão ser realizadas de hoje até o dia 28 deste mês. Entre elas estão partilha de bens, acidente de trânsito, dívidas de banco, entre outras. E na maioria das vezes o acordo entre as partes é realizado. A conciliação é a primeira parte do processo, tem uma audiência de conciliação. Então a gente preza pelo acordo entre as partes. Então as partes saem daqui satisfeitas. Daqui a pouco assaltantes levam 17 mil reais de caixa eletrônico em comunidade do Careiro Castanho. E você vai ver também um dia dedicado ao talento de garotos apaixonados por futebol. É depois do intervalo. E você vai ver também um dia um dia que diz uma toda quarta. Até a próxima. E aí E aí E aí